O Ministério da Juventude de Esportes, através do Fundo de Promoção Desportiva, premiou esta segunda-feira em Maputo com os dirigentes desportivos que conquistaram medalhas em condições internacionais em 2016, com destaque para a Edmilza Governo, medalha de prata nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Igualmente foram premiados atletas, treinadores e dirigentes de modalidades de basquetebol, canoagem e vela. A cerimónia teve lugar no Estádio Nacional do Zepeto. Foi dirigida pelo Ministro da Juventude de Esportes, Alberto Cotmula.